Bom, boa tarde, prazer voltar a falar contigo, queria que tu tivesse uma projeção então pra esse jogo tão importante aí contra a Avenida. Olha, é um jogo decisivo, né, uma vitória amanhã nos coloca de novo nesse bloco da frente entre os classificados e a gente acaba jogando esse jogo que tá faltando, né, depois vai ficar todo mundo com os mesmos jogos, vai dar uma tranquilidade maior pros últimos dois, as duas partidas, né, restantes, mas a gente entende que é um jogo decisivo, um jogo onde a gente vai enfrentar uma equipe muito equilibrada, né, que vem fazendo uma boa campanha e a gente vai ter que ter um pouquinho mais de lucidez do que a partida anterior pra vencer o Avenida amanhã aqui. Caranhato, boa tarde. Esse jogo com a Avenida lá em Santa Cruz foi um divisor de águas porque o técnico com o Alessandro Teles acabou, né, deixando o comando. Você já conseguiu ver esse jogo, a atuação do Brasil, o que que você tira de lição também do jogo de ida pra voltar a enfrentar o Avenida nesse duelo importante, né, e fechando esse mini gauchão que o Brasil teve aí com dois jogos, né, contra o Novo Hamburgo e mais esse contra o Avenida. Eu acabei vendo duas vezes o jogo lá contra o Avenida, né, o nível técnico dessa competição ela é muito equilibrada, assim. Eu vejo que até o Brasil tomar o primeiro gol, o jogo tava bastante equilibrado, o Brasil tinha atacado duas vezes, teve duas chances de gol, o Avenida também, e aí num erro, né, um erro, um erro coletivo ali e a gente acabou sofrendo, sofrendo gol e a partir desse momento a equipe se desorganizou um pouquinho e acabou cedendo espaço pra Avenida, né. O Avenida tem um, tem um fator importante que a gente precisa tomar cuidado no jogo de amanhã que é a transição ofensiva deles, os contra-ataques, né, jogam com três jogadores de velocidade à frente e aí nessa retomada você tem que ter um, quando você perde a bola tentar recuperar o mais rápido possível, pós-perda tem que ser muito forte, essa jogada não pode ter uma sequência porque das equipes que a gente enfrentou até o momento, o Avenida e o Cianorte tem essa característica de um jogo mais de transição, mais de velocidade e a efetividade que eles estão tendo nos jogos, né, nesse último jogo contra o Novo Hamburgo também fizeram um gol de contra-ataque, é um nível de acerto, assim, muito grande, então a gente precisa se preocupar na região onde a gente perde a bola, essa bola não pode sair dessa zona de pressão, a gente tem que roubar o mais rápido possível e tentar fazer com que essa jogada não tenha início, meio e fim, não tenha uma sequência, né, mas não é uma equipe que propõe muito jogo, que troca muito passe, né, é um jogo mais direto, um jogo mais vertical, assim, que a gente precisa ter alguns cuidados, principalmente em algumas zonas de campo, pra não ceder esse contra-ataque pra eles. Boa tarde, professor, tudo bem? Boa tarde. Essa última partida, ainda falando um pouco sobre a partida do Cianorte, já projetando o próximo confronto, no segundo tempo, principalmente quando a equipe do Cianorte quis jogar futebol e não só fazer a cera, eles começaram a avançar um pouco as suas linhas e dificultar, né, muito a saída de bola do Brasil, o Brasil praticamente batia na parede, né, chutava pra frente pra tentar sair da pressão, acabava perdendo, né, a disputa de cabeça e às vezes a segunda bola, na maioria das vezes, voltava pra equipe adversária. Como se preparar pra que não aconteça o mesmo, já que é um jogo de novo em casa, o empate não é o pior dos resultados pra equipe do Avenida e pode ser que eles tentem, né, primeiro se segurar, mas depois também fazer essa pressão pra dificultar a construção do jogo do Brasil. Eu conversei com o grupo, né, depois do jogo do Novo Hamburgo, que a gente precisava controlar um pouquinho mais o jogo com a bola no pé, né, e a gente conseguiu fazer isso no primeiro tempo contra o Cianorte, pra mim foi o melhor primeiro tempo nosso, desde a nossa chegada, foram 13 finalizações, 4 chances reais de gol, né, que a gente acabou pecando, assim, na hora do último toque e o adversário não teve um chute a gol, teve um contra-ataque do João Celere, que ele chegou e chutou em cima do Marques, né, então além de a gente ter esse poder ofensivo, de ter um time que praticamente jogou o primeiro tempo todo dentro do campo do Cianorte, a gente cedeu pouco contra-ataque, né, pouca transição pro Cianorte, e isso foi um fator determinante de a gente ser tão superior ao Cianorte. O segundo tempo, principalmente depois do gol, o adversário acabou tendo que em algum momento atacar, tendo que em algum momento abrir mão de se defender e colocar mais jogadores à frente, né, eles tiraram depois o volante, colocaram mais um atacante à frente, e aí ficou um jogo onde a gente teve que recuar um pouquinho, não pelo pedido nosso, mas assim, pelo jogo em si, né, que tava se desenhando pra que a gente pudesse aí contra-atacar, mudou um pouco o cenário, e a gente ainda teve dois ou três lances, né, pra poder fazer o gol, e infelizmente a gente não conseguiu. E aí a bola parada, que é um fator assim que vem nos preocupando muito, foi determinante, né, a gente tava muito bem no jogo, aí a gente toma um gol de bola parada, e aí a gente volta a ter a posse de bola, só que aí é um fator também emocional, né, de ter que ir de novo e sofrer um gol de bola parada que vem acontecendo nos últimos jogos, acabou pesando um pouquinho, e o segundo gol foi um erro, um erro que a gente não pode cometer, eu falei pra eles ontem, a gente faz tanta força pra fazer um gol no adversário, e o adversário em algum momento ele não tá fazendo tanta força assim pra fazer um gol em nós, né, então são coisas que a gente precisa corrigir, mas eu fiquei muito feliz pelo primeiro tempo, eu acho que a gente começou a dar uma, é, colocar em prática tudo aquilo que a gente pensa sobre futebol, sabe, de você ter um time ofensivo, de você ter um time equilibrado, né, um time que é, 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 consegue, mesmo jogando contra o adversário muito forte, né, com um sistema defensivo muito sólido, mesmo assim você criar muitas chances de gol, né, e não oferecer muito risco, é, o adversário não oferecer risco nenhum no primeiro tempo, agora, nos incomoda, é, é, é a bola parada, né, que a gente precisa ajustar o mais rápido possível, porque a Série C, até pela condição do gramado, isso vai fazer muita diferença aí na nossa sequência. Professor, uma boa tarde, prazer mais uma vez em falar com o amigo, então eu tive a oportunidade de fazer esse questionamento sobre a questão do Lopes, né, zagueiro que foi apresentado agora há pouco tempo aí pela direção e tal, há uns três dias, e tem apenas 21 anos, é um garoto e tal, ainda, pelo menos pra mim 21 anos, queria que falasse um pouco a respeito, né, de que, quais são os critérios que vocês da direção utilizaram pra contratar esse garoto, e também como tu pretendes futuramente utilizar ele nessa mecânica de jogo, né, e claro, sempre bom, mais uma peça, mais um jogador, mais o reforço que tu tanto tava pedindo. Os critérios são alguns, né, os critérios são alguns, é, primeiro, que ele possa corresponder hoje à carência que nós temos, né, segundo, a questão financeira, isso não é, é, segredo pra ninguém, né, e o momento do mercado hoje pra se contratar é muito ruim, muito ruim, é difícil hoje você tirar algum jogador de, de, de uma equipe de série C, de série B de brasileiro, né, a gente tentou vários atletas, vários atletas, né, jogadores que a gente trabalhou junto, jogadores que a gente viu jogar, jogadores que a gente filtrou nesse período, mas enfim, é, são poucos jogos, né, e o atleta ele não vai daqui a pouco abandonar um contrato de um tempo maior pra vir aqui, dois, três jogos, né, a gente sabe que, e a gente vai fazer por onde não jogar só dois, três jogos, mas é o que tem, né, é, é o cenário que se desenhou hoje. Então, é, o Lopes é um, é um jogador jovem, é um jogador promissor, é um jogador que jogou estadual pelo Cianorte, né, depois ele foi pro Foz do Iguaçu e atende os requisitos que a gente tava à procura, é um jogador, né, que, que, que seja, que nos dê uma segurança e um jogador hoje com um custo menor e que tem ambição na vida e precisa de um clube e com a marca do, do Brasil pra que ele possa ter essa visibilidade. Então, é uma, é uma troca hoje, né, é uma troca hoje que é importante pra quem vem trabalhar no Brasil, é, é entender que, que esse, esse clube aqui projeta, esse clube dá uma visibilidade, mas ele vai ter que fazer algumas apostas e é assim que a gente conseguiu trazer o Lopes. Ainda falando do Lopes, né, tu tá sem o Adriel pra esse jogo de quarta-feira, pra ter que, conta já com ele pra esse jogo, ele vai sair no BID, ou, como é que vai ser, utilizar uma dupla nova praticamente, o Maurício chegou faz pouco também e... Não sou muito de dar spoiler aqui, mas não tem muita, muito segredo, se cair no BID ele vai jogar. Ele pode sair ainda hoje? Eu acredito que sim, acredito que sim. E na lateral esquerda, a situação do Matheus Marques, que ele saiu do jogo machucado, né, tem aí do lado... É, aí eu vou deixar uma dúvida pra vocês, né, que é, né, e a gente tem duas opções, tá, só que ainda a gente não definiu, tem a possibilidade de trazer o Mário pra trás, né, é a função do Mário, como lateral esquerdo e... e colocar um jogador, um jogador um pouquinho mais ofensivo, assim, um extrema de origem, né, um atacante de origem. Ou daqui a pouco, né, nós temos aí o Eduardo, nós temos... daqui a pouco a gente trazer um volante pra trás, colocar o Maurício no lateral esquerdo e permanecer com o Mário na frente, são situações que a gente vai estudar um pouquinho mais pra... pra poder definir a equipe. Marcelo, é... São três jogos, o Brasil joga dois em casa, né, você até falou no último jogo que ficou muito chateado, né, com o resultado, porque o Brasil poderia ter dado esse salto na tabela e chegar pra esse jogo contra o Avenida com mais tranquilidade, enfim. Mas qual é a projeção que vocês estão fazendo desses três jogos, tendo em vista os adversários e também a pontuação que hoje o Brasil tem, pra confirmar uma vaga à próxima fase? É seis, no mínimo seis, porque são dois em casa, é sete, é cinco, qual é a projeção que vocês estão fazendo? A projeção é ganhar amanhã do Avenida, essa é a nossa projeção. Mas assim, num contexto geral, a gente sabe que vai disputar uma vaga no último jogo contra o Concórdia, né, mas pra isso a gente precisa ganhar amanhã, né, o jogo de amanhã é fundamental pra que a gente possa ainda deixar acesa essa chama da classificação. O jogo amanhã, ele é decisivo, decisivo, e a gente tem encarado com essa, o jogo com essa característica, um jogo decisivo, um jogo que nos deixa vivos na competição, né, a vitória amanhã, a gente sabe da dificuldade, da dedicação, do esforço que a gente vai ter que fazer, mas a vitória vindo amanhã, aí a gente fica com um cenário positivo, porque nós temos dois jogos depois pra vencer um, né, esse é o cenário que se desenha hoje, no momento. Professor, eu te perguntar sobre algumas escolhas relacionadas a três jogadores que eram titulares até a tua chegada, tiveram lesões e acabaram perdendo um pouquinho de espaço. Qual é a situação do Marcinho, que seguia fora, pelo menos, já tá, se não me engano, três, quatro jogos fora, e como é que tu observa essa disputa de posição do Pise com o Danilo, na lateral direita, e também do Vini Charopem com o Matheus Guimarães, né, que é uma opção que tu tem agora também de velocidade pra essa ponta direita, principalmente esse setor direito de ataque, né, podendo utilizar tanto o Pise e o Vini Charopem nesses dois que têm sido titulares, o Danilo e o Matheus Guimarães. É, o Pise, ele acabou tendo um desconforto na coxa, né, e a gente acabou preservando no jogo contra o Novo Hamburgo, aqui ele iniciou o jogo, né, e sentiu no intervalo, a gente naquele momento optou por preservar ele, e aí a gente até não tinha intenção de utilizar ele no jogo de volta contra o Novo Hamburgo, mas por uma questão de necessidade a gente utilizou, e agora nesse último jogo contra o Cianorte ele entrou muito bem, né, Danilo e ele, são dois jogadores assim, com características diferentes, mas com potencial parecido, e a gente vai ver até amanhã qual dos dois coloca em campo, né. A questão do Marcinho, ele tá fazendo transição, né, não tá bem ainda, numa situação ideal pra jogo, e o outro é Charopem, também a gente tá tendo um cuidado, assim, pra não sobrecarregar, né, tá voltando aos poucos, colocando ele aos poucos no jogo, né, nesse jogo aqui contra o Cianorte ele entrou com 33 minutos, nos deu um feedback, um retorno muito legal, disse que se sentiu bem, só que a gente precisa ter que tomar cuidado, ter um pouquinho de cautela nessa situação pra gente não perder ele pro restante da competição, né. Professor, eu queria que tu falasse de forma específica, né, de um atleta, né, tem vários, né, que estão tendo um crescimento bem significativo na tua equipe, poderia falar do Lucão, do Maurício, enfim, outros, mas o próprio Matheus Guimarães, né, como é que tu vem analisando aí o crescimento desse jogador também, de como ele vem contribuindo, né, nas partidas, né, tendo assistência a todo momento lá na frente, apoiando o time também, né, sendo também uma das lideranças e também sendo um jogador muito técnico quando é necessário ser utilizado ele. Cara, é muito difícil falar individualmente de um atleta, né, porque a gente acaba cometendo injustiça, mas o Matheus é mais um daqueles atletas que evoluíram, assim, né, que estão nos ajudando muito. Quando o momento é bom, a gente consegue potencializar esses jogadores, resgatar esses jogadores, né, porque eu tenho acompanhado o Brasil, mesmo antes da nossa chegada, é difícil você falar de algum deles que não tinham se dedicado, não estavam se entregando no jogo, né, teve algumas situações, alguns resultados negativos, mas assim, nenhum deles, né, uma falta de dedicação, um comprometimento. Então, a coisa começou a acontecer, as vitórias vieram, os gols vieram, né, a gente sabe que quem joga de atacante, quando o gol vem, dá uma confiança maior, uma tranquilidade maior. E aí, um jogador com esse nível técnico, confiança, automaticamente ele vai render mais, ele vai ajudar mais a equipe. E isso tem acontecido com o Matheus, ele tem acontecido com o Lucão, tem acontecido com o Mário, né, são jogadores da frente que vem atuando por mais tempo, né, então espero que eles possam manter isso aí e a gente continuar nessa evolução para que os gols aconteçam, para que a gente possa criar mais chances de gols, né, e que a gente possa ficar mais perto das vitórias.